Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl, nesse vídeo de hoje vou falar para vocês sobre os narcisistas, como eles são destruidores, eles são pessoas que gostam de desconstruir tudo que você já construiu na sua vida, tudo gente, tudo sem exceção, principalmente a sua fé em Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo, para vocês verem como eles são astutos, como eles fazem de tudo para que você se desestruture emocionalmente, para que você não confie mais em você mesma, nas coisas que você acredita, e passe a acreditar naquilo que eles querem que você acredite, porque com isso você perderá forças, você não terá mais como confiar em si mesma, na sua própria intuição, e daí você vai ficar totalmente debaixo do controle dessa pessoa, e essa é a verdadeira intenção deles, uma vez que você está desestruturada emocionalmente, você não acredita mais em você mesma, você não tem mais fé, isso vai afetar o teu físico, e vai piorando cada vez mais, até você ter o despertar da consciência, até você ter a revelação de Deus, e você ter o contato zero. Quando eu falo do contato zero, eu falo gente, porque é muito importante, porque quando você dá o contato zero, você fecha todas as portas, não tem mais como essa pessoa te manipular, te torturar, te colocar confusa ou confuso, se errou, encerrou, fechou, acabou, quem manda na tua vida é você, quem escolhe, quem entra e quem sai, é você, e mais ninguém, eles não têm esse poder de forçar ninguém a aceitá-los e a mantê-los na vida de ninguém, a escolha é sempre nossa, por isso eles manipulam, fazem com que a gente acredite em todas as mentiras deles, para que você mesma, você mesmo, queira eles na sua vida, porque você vai acreditar naquela coisa perfeita que eles te mostram, naquela pessoa maravilhosa, acima de qualquer suspeita, você mesma vai querer eles ali. Quando na verdade o que acontece, quando a gente tem a revelação de Deus, é ao contrário, é contato zero e a gente não quer mais ver esses seres, nem pintados de ouro no nosso caminho. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso que aconteceu comigo, mais voltado à parte espiritual, que é onde é o mais importante, na minha opinião, gente, a parte espiritual, nós somos muito mais espírito do que carne, do que nossas emoções, o espírito ele é eterno, a gente não vê a parte, o mundo espiritual, mas ele existe e ele é muito mais real do que qualquer outra coisa, o corpo um dia morre, as emoções é aquilo que a gente sente, é onde o inimigo mais usa, aqui ó, atingindo a nossa mente, porque uma vez que eles te convencem, te engano, você passa a acreditar na mentira deles, mas essa mentira vem muito sutil, ela vem parecendo uma verdade incontestável, o inimigo ele é astuto, ele tem um grande poder de influenciar as pessoas, aqui no mundo jaz o maligno e é onde o inimigo age em nossas vidas, por isso que o conhecimento da palavra de Deus é tão importante, porque você vai testificar no espírito, se não bateu, se a tua intuição tá dizendo que tem algo fora do lugar, não ignore, siga a sua intuição, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, te alertando, te protegendo, muitas vezes a gente duvida de nós mesmos, é por isso que eles fazem todo esse trabalho pra gente não acreditar na gente, porque aí a hora que você vê ali na cara que é aquilo, você vai falar, não, não é isso, não, é maldade minha pensar isso, não gente, não é maldade sua, não é culpa sua, você vê a realidade de quem o outro é, não baseado em quem você é, e sim no que realmente quem realmente habita dentro daquela pessoa, que espírito existe ali, age através daquela vida, daquela mente com quem você tá lidando, então no meu caso, foi uma pessoa, e olha, era teólogo, estudou teologia e tudo não era pastor, nem nada, mas enchi a boca pra falar que tinha feito teologia, muitos dos abusadores estudam teologia é mais uma coisa de manipulação, pra que você veja eles como alguém realmente, nossa, estudado, estudada conhece, conhecedor, conhecedora da palavra de Deus, gente, no mundo espiritual, quando você tem esse alimento de espírito que Deus dá esse dom pra gente, quando a gente pede pra ele, sabedoria a gente pede pra ele, ele nos dá e então você consegue reconhecer por detrás de qualquer máscara, quem é que tá agindo ali, e isso é libertador e quando você tem o conhecimento da verdade, busca a confirmação em Deus ele te dá, sempre, e vai testificar no teu espírito você vai saber que aquilo é a verdade, ou não é a verdade porque eles fazem de um jeito, gente olha, nessa situação que aconteceu comigo eu sempre com as minhas perguntas e buscando as respostas e essa pessoa parecia ser uma pessoa bem estudada sobre o assunto lógico, hoje eu sei porquê, porque é mais um deles eles sabem muito bem sobre o transtorno só que até nisso eles vão tentar fazer com que você se perca e fique confusa ali tentando fazer com que você não veja realmente o que é nessa época, eu ainda perguntava pras pessoas às vezes eu só pergunto pra Deus porque é ele que tem todas as respostas e eu perguntei, né, eu falei nossa, mas como é que funciona isso, tal e aí chegou um assunto da teologia e tal e ele estava falando da salvação será que essas pessoas serão salvas e tal falando sobre isso e aí ele virou e falou assim pra mim olha isso, gente não, mas a salvação vem das obras ele falou de Tiago 2.14 que diz assim meus irmãos o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras então, olha só ele estava tentando me dizer que nós somos salvos através das obras isso não é verdade e por que que não é verdade? porque caso contrário isso tira totalmente exatamente o que os inimigos de Deus querem fazer tirar o foco do Jesus Cristo como Senhor e Salvador tirar foco do que ele fez por nós morrendo na cruz tudo que ele sofreu ali do amor dele nós somos salvos isso é o que nos salva você crer em Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé se você crer se você é filho filha de Deus você entrega a sua vida a Jesus e você crer que ele veio para isso para nos salvar dos nossos pecados que ele é o Senhor e Salvador é natural de você fazer coisas de você amar de você ter compaixão é consequência não depende do que você faz ou deixa de fazer o que acontece se você realmente tem fé se você realmente crê se você realmente é um verdadeiro cristão filho, filha de Deus você vai ter as obras você vai fazer as obras e isso é o que é verdadeiro e genuíno vindo do coração do amor de Deus porque imagina você chegar lá e falar eu fui salva pelo que eu fiz olha Deus chegar lá no céu e falar eu estou salva né porque eu fiz isso eu ajudei não sei quem eu fiz aquilo eu doei isso eu orei por não sei quem e aí o mérito é seu não há o que a gente faça que pague pelo que Jesus fez por nós não existe é pela graça salvação vem da graça de Deus por nos amar sem a gente merecer ele entregou seu filho para morrer por nós para pagar por nossos pecados para nos redimir dos nossos pecados então eles vêm com essas coisas distorcendo a palavra de Deus usando a própria palavra de Deus eu falei exatamente aqui está dizendo que uma pessoa que tem fé e ela não age é uma fé morta se você sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar se você não crê você não vai orar as coisas não acontecem então a gente tem a fé mas a gente age através dessa fé que são as obras é o amor exposto é a ajuda ao próximo mas não depende disso daquilo que nós fazemos embora teremos a recompensa de tudo que fazemos aqui também tanto das coisas boas quanto das ruins não é disso que depende a nossa salvação então eles vão distorcendo a palavra e olha só parece uma coisa tão boba tão simples ai que bobeira porque gente a gente está falando de salvação tira totalmente o que Jesus fez por nós tirando o foco de Jesus para te trazer confusão e aos pouquinhos se você acredita nisso você vai acreditar em outras e em outras coisas e quando você vê você já não acredita mais em nada você vai achar que Deus é ruim ele chegou também a falar pra mim que Deus era mal por conta de várias coisas na bíblia que aconteceram graças a Deus glória a Deus por eu não acreditar nessas mentiras ter percebido Deus me deu a confirmação através de uma outra pessoa e eu me afastei mas eles vêm gente pra destruir tudo que te fortalece eles querem te enfraquecer tudo que você conquistar na sua vida que eles sabem que aquilo te traz alegria que aquilo te traz mais próximo ou próxima do propósito de Deus pra você pra sua vida eles vão tentar destruir isso de todas as maneiras possíveis imagináveis que eles puderem até onde a gente permitir enquanto eles estiverem no nosso convívio eles vão fazer isso de uma maneira onde você quase não percebe você vai sentir como eu digo a intuição não ignore porque Deus está sempre ali nos dizendo mas eles vão tentar de tudo eles são destruidores eles têm alegria na destruição tudo que é ruim tudo que traz sofrimento tudo que te faz mal que te faz sofrer pra que eles sintam-se não só satisfeitos em ver sentir alegria e prazer em te ver sofrendo como se sentir poderoso superior eu fiz isso olha como eu sou poderoso eu sou poderosa cadê Deus na vida dessa pessoa? cadê? hoje eles estão vendo onde é que está Deus na vida dos seus filhos e filhas amadas então gente abra seu olho se você ainda tem narcisistas no seu convívio e você sabe com quem você está lidando se afaste o mais rápido possível não permita no próximo vídeo eu vou estar falando como que eles agem através das mensagens o que que tem por detrás das mensagens enquanto você ainda está no contato com eles gente eles estão te mandando um text message um vídeo uma mensagem que parece ser algo mas por detrás daquilo tem uma má intenção de te causar algo de te trazer uma depressão de te fazer sofrer de te trazer medos de te paralisar eles querem te ver numa cama sem conseguir levantar doente sofrendo porque isso dá prazer a esses seres das trevas e eu repreendo todos em nome de Jesus porque Deus é maior e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus por isso nós nos posicionamos como filho e filha de Deus tendo a certeza de que o poder de Deus habita dentro de nós e que por mais que eles tentem nos colocar mal quando a gente busca refúgio no nosso criador quando a gente pede socorro a Deus ele vem e nos levanta de uma maneira poderosa e aí ninguém pode nos tocar com Deus nós somos mais do que vencedores sem ele nós somos derrotados pelo inimigo por isso a importância da gente buscar estar cada vez mais próximo de Deus buscar a força onde a gente tem que buscar focar no que a gente tem que focar porque aí o inimigo não pode fazer nada ele é fraquinho perto de você você vai olhar e vai dar dor fala nossa olha o que essa pessoa está fazendo gente que triste a pessoa chegar a esse ponto que triste a pessoa que prazer é esse de ver o sofrimento do outro se alegrar com a dor do outro que tristeza é uma pessoa viver assim como sofre um ser desse todos os dias do acordar ao dormir e nós desejamos o melhor Deus tenha misericórdia que eles possam acordar e buscar o caminho que leva pra salvação e não o da perdição e a gente cuida da gente né e seguimos o nosso caminho de luz buscando aí estar cada vez melhores nos curando nos autoconhecendo pra que a gente possa multiplicar esse amor de Deus que vem em nossas vidas e transborda ao ponto de todos quando estiverem perto de nós verem esse brilho e saber que tem algo de especial ali e esse especial é o brilho de Deus que habita em nós o Espírito Santo dele que nos guia nos protege nos livra de todo o mal e é isso gente beijos a todos no coração fiquem com Deus deixa seu like se gostou compartilhe com as pessoas que você quer que vai abençoá-las e também se inscrevam aqui se ainda não forem inscritos ative também o sininho que o YouTube vai comunicar vocês nos próximos vídeos que eu estarei postando aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau